Ser mulher, seja cis, seja trans e ser cientista, eu acho que é um desafio mesmo necessário. Olá a todos, eu sou a Viviane, eu sou bióloga, sou discente no curso de mestrado de Biosistemas aqui na Universidade Federal do ABC e também trabalho aqui com essa super equipe do Ictermis nessa página maravilhosa. E hoje nós vamos entrevistar a doutora Carolina Queso, ela é formada em Zoologia em 2001 e desde então ela vem construindo, consolidando essa carreira maravilhosa que ela vem trilhando ao longo dos anos. Até aqui no ano de 2021, boa tarde Carolina, seja bem-vinda, você pode falar um pouquinho sobre a sua carreira para a gente? Boa tarde Viviana, boa tarde a todos para aqueles que estão assistindo aqui, é grande prazer e muito obrigada pelo convite. Então, como a Viviane comentou, eu completei a minha graduação em 2001 e após eu continuei estudando, eu fiz uma pós, um mestrado em Tumologia e depois disso eu continuei com um doutorado em Ciências Biológicas. Eu completei toda a minha formação na Argentina e conforme eu ia estudando, eu fui visitando coleções. Uma das coleções que eu visitei foi aquela do Museu de Ciências Biológicas de São Paulo, onde eu fiz grandes conexões e grandes amizades com o povo de lá. E por conta disso também eu consegui publicar muitas das minhas pesquisas na área pela grande coleção do Museu de Ciências Biológicas. E me diz então, Carol, como é que é ser mulher cientista aqui em pleno século XXI? Então, ser mulher, seja cis, seja trans e ser cientista, eu acho que é um desafio mesmo nesse século, né? Porque séculos passados eram uma coisa muito mais pesada, vamos falar, porque ninguém... Foi muito difícil para as mulheres chegar nesse patamar. Ainda hoje, a situação é difícil, mas as portas, eu acredito que elas vão se abrindo. A gente tem que continuar essa luta, manter essas portas abertas e começar a abrir outras oportunidades. Então, eu acho que é uma questão de continuar batalhando para a gente conseguir atingir, assim, questões, assim, muito pontuais de lugares que a gente precisa, de gestão, de conseguir passar para os outros com as coisas que a gente conseguiu estudar, pensar, falar e tudo mais. Então, é um grande desafio ainda hoje e que a luta deve continuar, né? Mas, de todo jeito, eu acho que traz uns frutos muito grandes. De todas as questões que eu consegui passar, muitas vezes não foram tão fáceis, mas o fruto que chega a gente colher para o futuro é muito gratificante. A gente vai, aos poucos, conseguindo conquistar o nosso lugar, né? No alto do pódio, no meio que é muito dominado por homens ainda, né? E quais os desafios que você já encontrou e que você ainda encontra de trabalhar com cupins? Bom, desafios, eu fiz uma carreira que estava em relação em taxonomia e filogenia, né? Tipo, a determinação dos bichinhos ao mesmo tempo tentar saber como é que eles estão a ser relacionados, né? Os desafios, por exemplo, nesse tempo que eu acho que eu lidei com desafios, né? Que eu estudava muito tudo que seja morfologia dos bichinhos, e era no mesmo momento em que a questão do molecular estava saindo. Então, era um pouco essa questão, assim, não, estava explodindo, todo um monte de papers saindo, não um monte de pisma, assim, de outros grupos, e eu ficava pensando, mas será que no meio do doutorado eu conseguiria fazer alguma coisa para sumar também? Mas, assim, as condições não estavam ao meu favor. Então, era um desafio também, conseguir pensar e planejar, mas como que eu iria fazer esses links entre esses... Talvez, fazer um estágio em algum lugar diferente e tal? Foi uma das coisas que eu achei que fosse um desafio. Bom, fazer uma tese também não é pouca coisa, né? Tipo assim, você vai estudando aos poucos e conforme você vai subindo esses degraus da escada de conhecimento, você vai achando alguma coisa que talvez vai te tirando para trás, né? Aí, você tem que erguer e recuperar para conseguir ir avançando, né? A gente tem que manter o foco, né? Porque, assim, se o seu era morfologia, descrição, caracterização, né? E aí, vai surgindo outras coisas novas. Você quer se inteirar, mas tem que ter o foco no que você estava, né? Tem. Então, essa era... Foi uma coisa assim. E você fica, nossa, peraí, para tudo que tem que voltar, tem que fazer. Afinal de contas, são uns cinco anos, tem que concluir. Aí, depois, fica para o depois. São coisas e ideias que vão surgindo conforme você vai fazendo a sua pesquisa, que você fica pensando, mas eu poderia conversar com tal ou qual pessoa, que talvez eu consiga fazer uma conexão, como para poder trabalhar essa dúvida e hipóteses e poder ter alguma questão mais interessante, né? Mas aí, tem questões de tempo que devem ser respeitadas também, né? Com certeza. E dentro de toda essa carreira, né? Todo esse tempo já aí, trabalhando com os térmitas, você tem alguma história interessante para contar que tenha acontecido, ou algum fato, que seja uma coisa assim, isso eu nunca mais vou esquecer? Eu tenho várias, assim, questões, assim, engraçadas e nunca engraçadas, né? Eu lembro de, da última vez que eu viajei para os Estados Unidos, que foi em 2006, foi para Chicago. E essa daí foi que eu fiquei quase gelada, porque eu sempre dá uma questão de tensão frio na barriga quando você está entrando nos Estados Unidos, você não é americana. Você vai com seu passaporte, meu irmão. Aí, você passa e o policial fala para mim, ó, o que você vem fazer aqui? Aí, você vai te explicar, mas eu sou viola, sou cientista, e eu venho no museu para estudar cupim. E ele riu na minha casa. Eu falei, como que é cupim? Aí, eu tenho que explicar o que era o bichinho, e por que que eu ia no museu que tinha uma coleção, por que que era uma coleção? Então, isso foi uma das questões que eu fiquei, assim, uma apavorada, me enfriando pela barriga, porque você não pode, tipo, deixar passar. E tem que ser respeitosa e tudo mais, né? Como é que é a reação das pessoas quando você fala que trabalha com cupim? Você fala, não, mas eu estudo cupim. E eles falam, vem cá, eu tenho um probleminha. Você pode vir, eu tenho uma coisinha aqui, eu desejo que você venha e veja para resolver para mim. Aí, você vai ver, questão que nem é cupim. Mas, muitas vezes, tem interesse, a pessoa tem interesse de alguma coisa estar acontecendo, e tem esse interesse. Mas, também, tem essas outras pessoas que ficam um pouco, nossa, que nojo, não, bicho, imagina, você passa a vida toda estudando bicho, não tem sentido nenhum, que é isso. Por que você foi escolher um cupim? Não tem graça nenhuma. Então, tipo, eles falam de bicho, eles são aqueles insetos que estão mais comercializados, talvez, na geográfica. É verdade. São lindos. São lindos. São lindos. Legenda Adriana Zanotto